E ae galera do canal, estamos aqui continuando a nossa série do Ark Survival Evolver E hoje pessoal estamos aqui mais uma vez com o nosso filhote de lobo É, tá parecendo que eu tô adulto, mas eu não tô, vocês podem ver que o rabo tá meio curtinho ainda O meu crescimento tá em 0.6 de 1.0, que é a fase adulta final, ok? Eu já tô reunindo os recursos necessários aí para fazer a minha casa, cara, assiste esse vídeo que vocês vão gostar Vocês vão ver que casa, cara, mas agora o que falta, o que resta pra eu concluir isso é arrumar couro peludo E como vocês sabem, né, pra arrumar couro peludo, a gente precisa caçar uma criatura de couro peludo, óbvio Então já peço a vocês aí que deixe aquele polegar, deixe sua digital registrada aí, ok? Já comente também se você quer que essa série continue E olha lá Lembrando que já temos um episódio, hein? Se você não viu, o episódio 1 vai aparecer nas telas finais Cara, temos esse Minoceronte Lanudo aqui Porém É sem chances pra mim Ele não demonstra um comportamento agressivo, eu posso me aproximar dele tranquilamente Mas, cara Se eu brigar com ele É certo que eu vou morrer Não, eu já sei o que eu vou fazer Eu vou pegar uma oportunidade Eu sei que lá no gelo, naquela parte ali, ó Vivem vários lobos E o que que acontece? Esses lobos costumam caçar essas criaturas peludas Então, o que que eu faço? Assim que os lobos terminarem de caçar Eu vou lá, arranco um pedaço E vou embora Se eu tivesse como, eu derrubava esse mamute do penhasco aqui, ó E já era, mas, né? Tá difícil disso acontecer Mas tá assim, ele me derrubar Tem outro Minoceronte ali Será que eu consigo derrubar ele, cara? Nossa, eu vou tentar Não, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Desisto, desisto Olha lá, o moleque tá brabo, filho Já sei Eu vou andar por esses cantos aqui, ó Vai que ele cai, né? E aí, não Caramba Cai, cai lá embaixo Cara, quer saber? Mais fácil cair eu Olha lá, ele tá na enrascada, ó Será que eu consigo derrubar ele? Difícil, melhor não riscar Porque se ele me derrubar É tchau pra mim É vá lá pra mim, né? Não, vambora Bora lá pro gelo Eu vou tentar encontrar lá E outra, pessoal Eu resolvi mudar o lugar Olha ali, ó Olha ali o tanto de lobo E outra coisa, tá? Achar que uma alcatelha dessas Vai me adotar É um erro, tá? Dificilmente Um lobo adota alguém Pelo menos aqui A menos que eu tivesse a coloração Idêntica deles O que não é o caso, né? Porque eu sou um lobo branco mesmo De uma espécie bem selecionada Agora Só tem dois lobos ali brigando Eu acho difícil eles conseguirem vencer Tem dois mamutes, cara Nossa, aqueles lobos ali já foram É, foram pro saco Não vai ser aqui que eu vou encontrar, não Nossa, já era Vamos embora Tem mais lobos ali Será que eles Olha lá, olha lá Estão atacando o rinoceronte lanudo Agora é uma boa oportunidade Agora Isso, 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 isso Não Ah, eles comeram antes da hora Ai, meu Deus Não Para, 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 Jesus Eles querem me atacar, cara Não Ainda bem que desistiram Mas agora eu vou pegar a oportunidade Claro, se der Vamos lá Olha só, o mamute está ferido O mamute está ferido Isso Agora Não Vamos lá Vou ajudar Isso Nossa Peguei meu pedaço Agora eu vou dar no pé Mano, consegui meu pedaço Olha lá, o mamute está meio brabo comigo Uh, finalmente Agora sim Eu vou lá para aquele local alto, né? O único risco de morar lá São as águias Mas agora que eu vou fazer a minha casa Não vai ter problema Porque afinal eu vou estar bem Bem escondido E assim as águias não conseguem me pegar Enfim É aqui Agora é só eu pegar todos os recursos que eu coletei E construir Mikasa E agora para finalizar Eu só preciso de mais algumas pedras Eu acho que essa aqui serve Opa O que é isso? Olha Oxi Ih, rapaz A minha refeição aqui Ah não, cara Eu não sei se eu conseguiria devorar uma criatura Que está tão indefesa assim Eu já sei Eu vou terminar de construir minha casa E depois Eu levo essa criatura para lá também É É isso que eu vou fazer Depois que ela acordar E poder se defender Aí sim A gente resolve as nossas diferenças Mas por enquanto Eu vou só cuidar dela E alimentá-la Pronto Posição estratégica A minha casa Vai ser bem aqui Agora É só finalizar a construção Pronto Já coloquei aquele animal pesado aqui dentro Agora eu vou apresentar Minha humilde residência A vocês E aí O que vocês acharam, hein Aqui uma decoraçãozinha bem bacana Que é um osso para eu roer de vez em quando E aqui está aquele bicho lá desmaiado, né Vai ficar aí no cantinho mesmo Não tem problema não Não vai atrapalhar em nada É até bom que me esquenta um pouco Quando eu quiser dormir aqui, ó Não vai ter problema Agora eu não sei porque esse bicho está desacordado, né Está respirando, ó Mas não quer se levantar Bom Agora, é claro Eu preciso De uma refeição Vou buscar uma comida agora Para deixar à disposição Dentro da minha casa Se não quiser comer É só comer Agora vamos ver O que eu posso encontrar por aqui Mamute Nem pensar Eu vou para aquele lado Opa, problema Vou passar correndo para eles não me verem Correm É, eles não me viram A critério de teste Eu vou mostrar para vocês Opa, deixa quieto Eu ia mostrar para vocês Que esses lobos não adotam ninguém Nesse momento Eu estou bem perto do território dos lobos black Eu quero ver como é que está o movimento por aqui E quero saber também Se eles estão recrutando Outras espécies de lobos Porque é isso que eu imagino Eles não devem se contentar Apenas com a espécie deles Oxi Mano O que está acontecendo aqui? Cara Ai, ai meu Deus Não, 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 não Nossa Meu Deus Duas titanoboas Caramba Elas me acertavam em cheio Nossa Elas estão com um filhote ali Caramba E agora o que eu faço? O que eu faço com essas titanoboas? Não Já sei Eu vou atrair ela por meio dos lobos blacks Será que Será que eles estão aqui? Tem alguns lobos blacks aqui Eu tenho certeza Esse aqui é o território deles Eles têm que estar aqui Cadê elas? Nossa Elas estão caçando uns bichos aqui Caramba Pena que ela está desacordada E agora? Mano Mano E agora para onde eu vou? O que eu faço? Nossa Será que tem algum lobo black por aqui? Mano Tem um aqui Tem um aqui Não Vamos lá Vamos lá Não Cadê? 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 Não Aqui agora Cadê? Cadê? Não Não Nossa Me acertou Ai meu Deus Nossa Não O que é isso? Elas estão brigando com eles Não Para Parece que uma das titanoboas está um pouco ferida Já sei Olha só Elas estão brigando com alguém ali agora Eu vou aproveitar a oportunidade Eu preciso acordar esse jovem lobo que está aqui Vamos Nossa Ela está muito ferida Cara Ferida demais Tem que fazer alguma coisa antes que essas titanoboas voltem Ei Acorda vai Acorda Nossa Acorda vai Vai Acorda Levanta Levanta Não dá para animar ela Cara Ela não se anima Levanta Levanta Isso Levantou Levantou Oi Nossa Eu preciso levar ela embora daqui Vamos Venha comigo Venha comigo Eu sei que você está ferida Ele não pode correr tanto Mas vem Corra o quanto der Vamos 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 Vou te levar para minha casa Vambora Ah Ela está conseguindo correr Maravilha Agora eu quero saber onde estão os lobos blacks Eles não estão aqui Engraçado que Essas titanoboas também Ficaram no território deles Muito estranho Será que eles migraram para um outro lugar? Bom Isso eu não sei Mas Eu vou levar essa loba lá para casa Eu vou levar essa loba lá para casa É bom até você passar assim na água Porque Lava os seus ferimentos Vambora Tive que pegar uma rota alternativa Porque eu não quero dar de cara com aquelas titanoboas É aqui Chegamos Finalmente Lar do Cilar Conheça loba A minha casa Onde entrar Fique à vontade na minha Humilde residência Que agora Que agora faz parte de você também Não é? Bom Esse Ou melhor Essa é a primeira loba Da minha Alcateia Mas a intenção É só aumentar Porque a justiça contra os Blacks Está apenas começando Vocês querem que essa série continue? Vocês querem que eu ajude a recuperar os seus ferimentos? Que eu casse para ela? E quem sabe futuramente tenhamos filhotes? Por favor Eu peço que você deixe sua opinião nos comentários Ok? Eu só vou fazer sem vocês comentarem Então é isso Deixe sua polegar aí Deixe seu polegar registrado Sua digital Com aquele likeão Beleza? Veja os vídeos anteriores Valeu Até as próximas E tchau